Se você falar, eu confio em Deus Satanás não terá poder sobre a tua vida Porque você será selado Glória a Deus, eu já passei do orando Glória a Deus, eu já passei do orando Porque chega disso, chega de acontecer tanta desgraça na sua vida E você achar que não tem um Deus para se levantar ao teu favor Mas existe um Deus, um Deus poderoso, um Deus potente O Deus de Israel, ele cria, ele cria a chuva serodia Ele cria a chuva de verão, ele mora a terra Ele é o Deus de Israel e ele já vem vindo Saltando sobre os montes para criar uma nova coisa na sua vida